Boa tarde, deixa eu abrir a minha câmera aqui. Então, bem-vindos ao segundo momento da nossa aula de hoje, dia 19 de novembro de 2021, a disciplina de introdução à segurança do trabalho. Meu nome é Ricardo Machado e aqui é o IFRN, Campos Natal Central, o Custec Segurança do Trabalho. A gente está vendo hoje a identificação de riscos, o reconhecimento e a avaliação de riscos no ambiente de trabalho e começamos a ver, lembrando que vocês vão ver de novo, com mais profundidade, o mapa de risco lá na disciplina de segurança do trabalho, mais para frente. Mas eu achei legal, como instrumento aqui de ensino, já mostrar o mapa de risco para vocês e lembrar que são cinco grupos de risco, risco físico relacionado às radiações, ao ruído, as formas de energia que podem causar problemas à saúde, o calor, o frio, risco químico associado às substâncias tóxicas ali, poeiras, gases, vapores, claro que aqueles que são deletérios à saúde, risco biológico relacionado aos micro-organismos patogênicos, geradores de saúde, inclusive os parasitas, os vírus, as bactérias. Também o risco ergonômico associado ao conforto no trabalho, por exemplo, esforço repetitivo, um ruído que não esteja acima do nível de ação, mas que seja um ruído incômodo para aquele tipo de atividade, a pressão emocional, trabalhos repetitivos, levantamento de carga, riscos ergonômicos, e por fim o risco mecânico, que é o risco de acidente, então máquinas, ferramentas manuais, né, choque elétrico, tá, então esses cinco grupos de risco a gente vai identificar, é a CIPA que identifica isso no ambiente de trabalho, através de uma inspeção de segurança, e o que é isso? É comparar o real com um padrão. Claro que os padrões que a CIPA conhece, né, eles estão dentro daquela capacitação de 20 horas que os membros da CIPA recebem para assumir o mandato ali, né, do CIPA. E claro que o conhecimento de você, técnico de segurança, técnica de segurança do trabalho aí, é maior, porque a gente tem um curso de 1.200 horas, um pouco mais até de 1.200 horas, frente a essas 20 horas da CIPA, e a gente que é o professor da CIPA também. Então, claro que lá na NR5, a CIPA pede que a CIPA pode recorrer à assessoria do SESM, né, então tem uma relação não de submissão, mas uma relação de cordialidade, né, de cooperação aí com um serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Tá, e aí a gente traçou lá, como vou desenhar, então uso um código de cores, verde, por risco físico, você lembra que o esforço físico é o risco das energias, né, ruído, calor, radiação, e outros aí. Verde, vermelho para o risco químico, marrom para o risco biológico, amarelo para o ergonômico e azul para o de acidente. E aí, como é que a gente desenha isso? Então, posso usar o Pente Bruxa aí, o desenhozinho mais simples aí, né, o programinha de desenho mais simples, posso usar a ferramenta de desenho do Word, aí da Microsoft, ou aí dessas ferramentas aí do Google, aí do Google Docs, aí, né. Posso desenhar na caneta também, a mão, no papel, posso usar o Corel Draw, posso usar o Photoshop, a ferramenta que eu dispuser, tá. Para ficar uma coisa mais técnica, normalmente a gente usa o AutoCAD, mostra lá a espessura das paredes, simbologia corretinha lá do projeto arquitetônico, mas eu não preciso disso, se lembre que o cipeiro não é técnico, tá. Não estou preocupado com a qualidade do desenho, se é um artista que está fazendo ou não, quero saber se aquele mapa ali me transmite a mensagem que eu preciso, da pessoa enxergar ali que aquela bolinha amarela é um risco ergonômico, então eu tenho que cuidar com a postura do meu trabalho, que aquele verde ali é um ruído, então eu tenho que usar o protetor auricular, e aquele marrom ali está associado à água contaminada naquele ambiente, então eu tenho que usar o meu calçado de segurança, para não contaminar com aquele vírus, por exemplo, da hepatite, ali naquela água contaminada. Então essa é a mensagem, né, então o mapa de risco, ele é um cartaz que vai na parede, mas ele tem uma informação de tipo de risco e de intensidade. informação qualitativa, né, não vou dizer quantos decibéis tem o ruído, quantos graus tem o calor, não, mas eu vou dizer se ele é pequeno, médio ou grande. E aí, esses dias agora, vocês devem estar acompanhando aí, vocês são uma juventude conectada, né, devem ter ouvido aí o senhor Mark Zuckerberg falar no metaverso, né, devem ter ouvido isso, né, que vai ser a nova onda da internet e tal. E aí, o que é um metaverso, né, a metafísica é aquela área da filosofia que estuda o que vai além do físico, tá, então, a questão emocional, por exemplo, né, e também a questão digital, um mundo que não é físico, você não consegue tocar ele, mas você consegue ver, você consegue sentir, né, então essa história do metaverso aí foi um autor americano lá, que escreveu um livro de ficção lá, dizendo que o mundo seria isso. Se vocês que forem curiosos aí, existe um filme pra isso, chamado Jogador Número 1, o camarada bota um óculos de realidade criada, realidade virtual, e entra, realidade virtual, não, criada, e entra num mundo à parte, né, num cenário futurista lá, onde o mundo físico é podre, né, e aí a pessoa se diverte mais nesse mundo virtual. Então, por que eu estou dizendo isso pra vocês? Porque lá se o Facebook, o Meta, né, agora se chama Meta, vai criar ou não esse ambiente, na verdade, quem cria é como a gente aqui, você tem uma mídia social, mas a rede social, quem cria é você. Então, assim, se as pessoas tiverem interesse de entrar lá e ajudar a construir aquele troço, vai funcionar. Agora, isso não é uma ideia propriamente do Zuckerberg, né, assim, o Google já vem pensando nisso há muito tempo, né, se vocês olharem alguns jogos aí de interação, já se pensa nisso, né, de você construir um avatar, né, botar a roupinha lá no bonequinho, na fazendinha lá do Orkut, né, você criar o seu bonequinho, e inclusive dá até de vender esses bonecos, né, tem uns caras que se especializam em fazer o avatar e vender pra outra pessoa, passar a determinada fase do jogo e vender a senha pra aquela fase do jogo. Então, isso até está passando por regulamentação, por exemplo, quanto custa um terreno, quanto custa um prédio aí, numa área nobre aí do Metaverse, por exemplo, fui eu que construí, mas eu posso vender pra alguém, né, então como é que eu poderia monetizar isso, né, e o que eu quero dizer pra vocês, dá pra usar isso na segurança do trabalho, e como o Google já vinha pensando nisso, o Google criou uma ferramenta chamada SketchUp, vou escrever aqui no chat, SketchUp, SketchUp, só que aí o Google desistiu dessa parada e vendeu essa empresa, vendeu isso pra uma outra empresa, ideia do SketchUp, e é um modelador de 3D, então qual era a ideia deles? Ah, cada um que quiser constrói ali uma cadeira, uma mesa, uma casa, você pode replicar uma coisa que já existe, constrói lá a catedral de Notre Dame, e aí você coloca numa área comum lá, que não é sua, você põe lá pras pessoas poderem baixar aquele negócio, né, ou você pode vender isso pra alguém, por exemplo, aí talvez algum de vocês pode ter essa profissão aí, você ser um modelador 3D, por exemplo, quero fazer esse copo aqui numa impressora 3D, faço esse modelo aqui eletrônico, e vendo pra pessoa que quer produzir copo, sei lá, essa jarra aqui que é de plástico, ou quero fazer um móvel aí, acho que semana passada, pequenas empresas, grandes negócios, camarada lá que faz essas maquetes eletrônicas para vender as pessoas, para a empresa lá produzir, que eles são paixões, então o SketchUp serve para isso, né, e a vantagem é que eu posso, por exemplo, agregar nele fotos, fica uma visão bem realista, esse programinha eu queria mostrar para vocês, e dá para fazer também ali um mapa de risco, uma ferramenta simples, que eu posso inclusive gerar um filminho, 3D do negócio se movimentando, então deixa eu abrir aqui, deixa eu compartilhar minha tela primeiro, para mostrar onde é que eu vou chegar, é bom vocês anotarem aí, quem nunca usou, para ver como é que a gente chega lá, vou mostrar alguns comandos também, vocês estão me ouvindo bem? Veja aí se agora vocês conseguem ver a minha tela também. Estão me ouvindo? Alguém dá um sinal de vida aí, estão vendo a minha tela? Sim. Pronto, olha só, eu vou abrir aqui o Google Chrome, pode ser outro navegador qualquer, tá, mas eu vou abrir o Google Chrome, e vou dar um Google aqui, vou procurar no Google, vocês estão vendo aí a minha, vai entrar aqui com a minha carinha aqui, meu usuário pessoal, aqui meu Gmail, e aí, olhem só, agora não estou vendo mais o chat, tá gente, o que vocês quiserem me falar, falem pelo áudio. Então eu vou digitar aqui, estão vendo essa tela do Google aqui? Ó, SketchUp Online, você digita aqui, ó, SketchUp Online, tá, não precisa instalar o programa não, tá, se vocês tiverem computador aí, podem fazer junto comigo, se não, só preste atenção onde é que eu vou chegar, vai ter um link aqui, ó, SketchUp For Web, uma modelagem em 3D, vai abrir uma página lá, e vai pedir para eu entrar, né, tem aqui, ó, saiba mais, aí tem aqui, comece a modelar, aí já mostra um móvelzinho aqui, que o cara modelou ali, tá, né, eu fiz um modelo aqui, numa mesa de escritório, vai para cá, fecha, fecha, peraí, tá, entra, pronto. É, vai ser meio devagar, porque a minha esposa também está dando aula aqui, remota hoje, na enfermeira do Alfredo, está dando um curso ali, de segurança do paciente, tá, chegando um pouco devagar aqui, mas vamos lá. Então, ele vai carregar aqui, e, claro, ele pede para você entrar com o usuário ali, você pode entrar com o seu Google, você abrir uma opção aí, nesse meu caso aqui, ele já está entrando direto, porque eu já entrei uma vez, mas aí você entra com o seu Gmail, já entrou aqui, já tem algumas coisas que eu salvei lá, eu vou criar um novo aqui, tá, você pode selecionar aqui os tipos de novo, eu quero decimal e metro, tá, e aí daqui. Pode ser em polegada, em milímetro, você está desenhando uma proteção para uma máquina, melhor desenhar em milímetros. Ah, nesse caso aqui, eu vou fazer em metro, está carregando, só um momento, a página está demorando a responder, vou mandar aguardar, pronto, abriu. Estão vendo esse boneco aqui, o carinha tocando, segurando o ocula, ele é aqui na mão? Alguém me abre o áudio e deixa você estar vendo essa tela? Homezinho de barco aqui, sem olho. Sim, professor. Pronto, olha só, o rolete do meu mouse, ó, é o zoom, tá? E se eu clicar no rolete, eu consigo girar, ó. Então, olha só, eu vou desenhar aqui, se eu quiser andar com isso aqui no papel, eu tenho que vir aqui embaixo, ó, nessa ferramenta girar, e pegar aqui essa mãozinha, eu consigo andar um pouquinho. Eu vou fazer aqui um laboratório de química, tá? Então, olha só, vou pegar aqui um quadrado, e eu vou traçar aqui, quando eu clico aqui embaixo, ele vai abrir o quadrado, né? Mas eu quero um quadrado de dimensões, aqui no canto direito inferior, ó, tem as dimensões. Então, eu quero 7 metros, 7 vírgula, 7 por 5. Tá aqui no laboratório, 7 metros por 5 metros, posso olhar ele de cima. E agora eu vou puxar ele pra cima aqui, pra ele botar as paredes, né? Eu só fiz aqui o piso. Então, tem uma ferramenta aqui, que é o extrusora, ó, empurra e puxa. Então, vou usar ele aqui, vou puxar ele pra cima. Quantos metros? 2 metros e 75. 2 vírgula 75. Ah, aqui tem que ser ponto. 2.75. Ó, ficou exatamente com 2 metros e 75 de altura. Agora eu posso apagar essa parede aqui, ó. Um Dell. E aí, se eu quiser botar esse cara que tem 1,80 ali pra dentro, ó, clico nele. Vou aqui no mover. Consigo mover ele aqui pra dentro. Ele é uma figura plana, tá? Se eu tô girando ele aqui, ele vai girando. Mas se você olhar ele de cima, vou tirar esse telhado aqui pra vocês verem. Se você olhar ele de cima, olha, é plano. Mas eu consigo na internet. Vamos procurar uma mulher em 3D aqui na internet? Onde é que eu posso baixar? Eu posso buscar na internet móveis. Tá? É aqui nesse lado direito, ó. Tem um lugar aqui chamado 3D Wirehouse. Não sei se a gente consegue baixar aqui. A necessidade de internet talvez não vai conseguir baixar. Vamos procurar. Então, aqui em cima tá ali, ó. Todas as categorias, ó. Quero uma mulher 3D. Tá? Ó, vamos achar aqui. Mulher 1. 3D. Vamos ver se a gente acha. Tomara que venha uma que não venha de biquíni, porque essa aqui é uma aula séria. Não posso estar aqui sensualizando a minha. Vamos ver. Modelos. Alguém desenhou essa mulher e botou lá, tá? Ó, vou pegar essa aqui. Uma técnica de segurança aqui com a prancheta na mão. Não, a prancheta é uma garrafa de protocolo. Pronto, vamos fazer o download. Vamos colocar essa mulher ali. Vamos se livrar desse carinha aí que não tá com cara de ser profissional. Não, cadê a mulher? Ó, tá ali. Agora vamos apagar esse cara daqui. E olha só que interessante, ó. Essa mulher aqui, ela não é uma figura plana, não. Você olha ela de cima ali, ó. Dá de ver ela de cima, né? Ó, ela tem as dimensões 3D mesmo. Tá carregando os dedos. Eu tenho um estudante, né? Aí eu queria girar ela, ó. Você pode clicar em cima dela, vem aqui no... Nesse mover, ó. E aqui tem um rotacionar. Você tem que dizer a partir de onde você quer rotacionar. Eu quero rotacionar ela no piso, né? Eu dou o ângulo aqui, ó. Ó, aqui. Eu vou ver aqui. Ela tá lá. Tá. E agora eu posso mover ela. Vamos movê-la. Vou colocar aqui, mover. Vê-la aqui mais pra dentro. Cuidado que ela pode entrar no solo ali no piso, né? Vamos dar o ângulo aqui pra ela não entrar nas paredes ali. Pronto. Tudo certo? Ela tá voando. Vamos ver aqui. Não, não. Não, tá no outro piso mesmo. Então, assim como eu puxei essa moça aí, vou pegar aqui a mãozinha aqui embaixo. Eu poderia puxar uma cadeira de escritório, uma mesa, tal, né? Eu vou fazer aqui uma bancada de trabalho, tá? Então, eu posso pegar aqui um retângulo. Tá, ó. Vou puxar uma bancada aqui. Ó, vou estudar ela pra cima com essa ferramenta ali. Vai puxar. Oitenta centímetros de altura. Oitenta e três. Bom, aqui assim eu posso desenhar o laboratório. Se eu quisesse botar uma... Pintar essa parede aqui por trás dessa moça de amarelo, como é que eu faria? Eu vou vir aqui... Eu tenho aqui o balde de tinta aqui, ó. Balde. E aqui nós vamos escolher as cores. Vamos ver aqui as texturas. Tem textura também de madeira, de cor. Vou botar essa cor aqui, sei lá. Tem que ser uma cor que não tenha a ver... Vou botar isso aqui que parece uma cortina. Ó. Tem que ser uma cor que não tenha a ver com o mapa de risco, porque a gente vai desenhar agora as esferinhas do mapa de risco, né? E eu tenho também texturas, né? Se você quiser aqui... Pode procurar aqui, ó. E você pode encontrar aqui tijolo, asfalto, vidro... É... Tem alguma cor aqui, sei lá. Tijolo. Espera aí que a internet está devagar. Não está abrindo. Pronto, abriu aqui, ó. Se quisesse trocar por essa parede... Claro que o laboratório não vai ter uma parede assim, né? Mas... Olhem só, gente. Então, é... Se eu quisesse botar uma foto, por exemplo, a foto dessa bancada... Vou botar uma foto aqui. A gente tem que vir aqui no importar, ó. Tem uma barrinha... Você vai importar. Vou importar uma foto aqui da minha horta. Vou botar ali. Uma janela. Deixa eu carregar aqui. Vocês estão me ouvindo? Caiu a internet? Sim, Felipe, eu estou me escutando. Estão vendo a mulherzinha aqui, com a parede de... Sim, sim. Pronto, não está dando certo de eu importar aqui. Está demorando demais. Mas eu poderia importar agora do meu dispositivo. Agora vai dar. Meu dispositivo. Vou pegar uma foto aqui... Da minha horta ali. Cri aqui na área de trabalho. Uma pasta chamada aula. SketchUp. E tem aqui meus tomates na garrafa. Vamos lá, vou importar como garrafa, como... Como imagem... Mas não vou botar aí no chão, vou botar aqui na parede. Então, olha só, você... E você importa e diz qual é o tamanho que você quer o troço, né? Vou dar um zoom ali, vocês vão ver meus tomateiros. Aqui, tomate invertido na garrafa. Vou pegar a mãozinha para baixo a mão. É claro que isso não vai ter no mapa de risco, a não ser que seja um quadro na parede. Olha, ficou grande demais, tá? Então, você pode vir aqui... Nessa parte aqui de... Deixa eu ver... Esse... Tem um desses comandos aqui... Aqui, olha. Quando alterar o tamanho. Então, você pode até tirar fotos, né? Uma imagem real lá do laboratório e colocar, né? Agora, tem que ver se a minha empresa permite que eu divulgue essas imagens aí... Para fora da empresa, que às vezes ela pode não me permitir por segredo industrial... Ou por segurança física mesmo, por exemplo. Ou não estar atraindo ladrão, né? Para a minha instalação. Então, nem sempre é interessante você botar nas mídias sociais, né? E agora, vamos desenhar as bolinhas do mapa de risco? Então, como é que eu faria aqui? É... Vou desenhar aqui no chão, tá? Poderia desenhar em cima das pancadas também. Você vem aqui onde pegou o retângulo, ó. E vai pegar círculo. E aí, você marca onde está o círculo. Vamos fazer aqui perto dessa mulher aqui. Risco... É... Risco ergonômico. Que cor que é o risco ergonômico? Quem me diz? Que cor que eu pinto essa bolinha aqui? Liga aí, quem está ligado aí? Amarelo. Amarelo. Bem, pensei que vocês iam amarelar aqui. Nessa pergunta, vamos lá. Então, eu vou lá, pego o balde. O mesmo exemplo aí de outros programas. E vou pegar um... Um de amarelo aqui. Está em texturas ainda, né? Vou pegar esse aqui. Não, não rolou. Esse não é amarelo. É... Tem aqui cores em algum lugar. Tem aqui cores. Aí, pronto. Pegar um amarelo, mais amarelo. Ó. Então, tem ali o risco. Uma bolinha. Vamos fazer uma outra bolinha aqui nessa bancada aqui, vermelha. E aqui. Risco químico, né? Então, pego lá a cor do balde agora. Pego lá a corzinha vermelha. Não sei se aqui. Vamos fazer mais uma bolinha aqui de outra cor aqui. Um azul. Risco grande de acidente aqui no centro. Aqui tem um reator. Reator aqui. Uma máquina. Risco grande. E aqui embaixo, eu posso dizer quantos centímetros, quantos metros, né? Tem esse círculo, tá? O importante é que tem essa proporção pequeno, médio e grande. E aqui, vamos pegar um risco... Vamos pegar um azul. Pronto. Olha só. Agora, terminado isso... Bem rápido, né? Para a gente fazer. Claro que a gente tem que desenvolver um pouco de habilidade. Agora, eu quero transformar isso num filme. Onde eu vejo, chegando aqui, ó. Eu me aproximo de longe lá. E vejo algumas dimensões. Então, aqui no lado direito... Deixa ele carregar aqui, ó. A memória. Pegar a setinha lá. Está pensando aí. Pensando aí. É claro que o mapa de risco é uma vista superior, né? Então... Eu gostaria de transformar isso aí numa cena. Então, vem aqui, ó. Tem uma plaquetezinha aqui, ó. Pegar aqui as cenas. Embaixo. Então, isso aqui vai ser a cena 1, por exemplo. Eu dou aqui no sinal de mais. Cena 1. Errou a cena. Deixa eu pensar aqui. Criou ainda. Ó, criou a cena 1. Agora, eu quero me aproximar. Vou no zoom aqui, no roleto do mouse. E isso aqui vai ser a cena 2. Boto mais uma cena aqui. Deixa eu pensar. Agora, eu quero uma cena 3, vista de perspectiva. Deixa eu botar a cena 2. Vou só a cena 1. Vou botar a cena 2. Aqui tem já umas perspectivas, ó. Perspectiva isométrica. Vamos ver se é alguma dessas que serve para a gente. Ó. Essa perspectiva aqui está boa. Ó, aqui não. Quero ao outro lado. Não. Do outro lado. Aqui, ó. Quero essa perspectiva. Aqui vai ser mais uma cena. A cena 3. E agora, eu quero isso visto de frente. Se a gente coloca... Deixa eu criar a cena 3 aqui. Está processando, né? A memória aqui do meu computadorzinho. Vou ver uma cena de frente. Aqui. Vou botar isso como cena 4. E agora, eu quero ele visto de cima para eu conseguir ver os círculos. E a versão antiga que a gente instala no computador, ou essa daí, se vocês comprarem, essa daí é grátis, né? Vocês conseguem exportar esse vídeo? Aqui eu não vou conseguir exportar, mas eu tenho um outro programinha aqui que grava a minha tela. Então, vamos ver a vista superior agora? Aqui, ó. Essa. Ó. Essa vai ser a última cena. Vai ser a próxima cena. E agora, eu ainda vou dar um zoom aqui. Deixa ele... Então, olha que legal. Já fica melhor do que um paintbrush. Mais fácil do que desenhar no Word. Mais simples do que desenhar no AutoCAD. Ó. Agora, eu vou dar um zoom. E essa vai ser a minha cena final. Vou colocar aqui. Então, vamos ver como é que ficou o filminho. Deixa eu só ele registrar essa cena. Aqui faltou eu tirar essa linhazinha. Podia ter apagado essa linha ali. O círculo ficar melhor. Deixa eu ver se ele criou a cena. Criou. Agora aqui, eu vejo o filme. Vou ver como é que fica. Você sabe. Então, imagine que eu pudesse transformar isso aí num vídeo, botar no YouTube. E aí, lá no mapa de risco 2D, eu boto um QR Code com o endereço desse filminho para o cara ver. Eu posso botar um áudio também e dizer, veja, esse é o laboratório de química analítica. Aqui, esse risco amarelo significa o trabalho ergonômico, a postura, o trabalho em pé. O risco azul significa o risco de acidente com vidraria. O risco vermelho é o risco químico. E temos que tomar os cuidados necessários aqui, as medidas de segurança do trabalho, para evitar o acidente e a doença ocupacional nesse ambiente. Então, o programa antigo, você vinha aqui, vou parar aqui, termina aqui, né? Eu vinha aqui, mandava exportar. Só que aqui, esse aqui, como é a versão grátis, ele não me permite exportar com MP4, que é o formato vídeo. Mas você pode usar um outro programa que grave a tela, transforma isso aí num vídeo. Inclusive, você pode não usar essas cenas aqui, você pode tirar isso aqui, para a tela ficar melhor. E ir trabalhando aqui com o seu mouse. Bota para gravar a tua tela, e aí vem avançando. Avança, vira, vem, diminui, vira. E vamos parar aqui, né? Poderia gravar essa tela aqui, vai chamar isso num filmezinho, depois vou colocar o áudio, né? Aqui demora um pouco, porque tá exigindo muita memória aqui, porque eu também tô transmitindo aqui pela internet, né? Tô puxando da internet e mandando pra vocês pelo mic. Gostaram disso? Não é legal? Pronto, transformado isso em MP4, vocês sabem jogar um vídeo para o YouTube, né? Joga para o YouTube, descobre o link do YouTube. E vocês sabem como criar um QR Code do YouTube? Por exemplo, se eu quisesse... Deixa eu pegar o meu YouTube aqui, pegar aqui a minha tela. Se eu quisesse ir lá no meu canal do YouTube... Criar um QR Code, tá? Pra você botar no seu cartão de visita, você botar no cartaz lá, de segurança lá. Cuidado, evite acidentes. Aí tem um QR Code lá, a pessoa pode ir pra lá e ver um filme sobre como prevenir acidentes. Aí não é legal ter um cartaz semi-digital. Então, olha só, se você tem um vídeo que você gostou no YouTube, você quer transformar ele em um QR Code, você faz o seguinte... Deixa eu abrir aqui... Deixa eu abrir o meu canal aqui... Olha, eu queria que essa aula aqui... Essa aula aqui fosse o meu vídeo, né? Então, eu pego lá o link dela... Vou rodar aqui, não? Parar aqui. Pego só o link dela aqui, dou um CTRL C... E agora eu vou pra... Deixa eu fechar agora rápido o YouTube... Eu vou lá pra internet, ó... E aí você vai digitar uma palavra mágica que é QR Code Kaiwa. QR Code Kaiwa. E aí você pode criar um QR Code grátis aqui, ó... E aí você pode criar um QR Code... Deixa eu ver se aqui é o Kaiwa, esse aqui não era o Kaiwa, não. Deixa eu voltar... Tem que ser o Kaiwa, aqui é o QR Code. Esses aqui também fazem, mas aqui lá eu sei que funciona. QR Code... Kaiwa aqui, ó... Aqui é header. QR Code... Aqui, ó... Kaiwa, QR Code. Kaiwa, QR Code. Kaiwa, QR Code. Aqui tem só um macete de você transformar ele num QR Code... E abrir. Ó... Você bota aqui pra estático e bota o teu link aqui... E ele gera qualquer QR Code, ó... Um passezinho. Ó... Aqui você dá um... Copiar a imagem... E aí você cola lá no seu... No seu... No seu cartaz, né? Onde você quiser. Por exemplo, aqui no... 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 No seu cartazinho lá... Ó... Ó... Se quiser se colar ele no... No seu cartazinho lá... Ó... A pessoa bate no celular lá... Vai assistir aquele filme... E aquele filme pode ser um mapinho de risco comentado ali... Um mapa de risco... 3D... Pronto... Então, você faz ele em duas dimensões... Fixa na parede... Bota esse QR Code pra pessoa ver o filminho... Com um áudio ali sobre aquele... Então, vamos escanear com o celular aqui... Você cai lá... Ó... Deixa eu voltar pra cá... Eu tenho que fechar isso aqui... Deixa eu fechar isso tudo aqui... Porque... Tá pesado aqui... O computadorzinho... O professor não tem um computador gamer... Aí... Não tem muita memória... Funciona... Ó... Pra cá... Parar a apresentação... E aí... Gostaram disso? Vamos tentar fazer? Depois experimente aí... Quem tem computador... A gente fazer alguma coisa aí no SketchUp... Ó... Mostrar pra vocês o prêmio aqui da... O prêmio do jogo... Esse puxa saco, né... Você botar essa colinha alimentada aqui dentro... Ó... Você dobra essa colinha de mercado... Bota aqui dentro... E aí... Depois você pega por baixo... Tá... Pega por aqui... Tem um elástico aqui... Puxa aqui... O famoso puxa saco... Alguém quer comentar alguma coisa? Todo mundo assinou a frequência? Vou botar de novo aí... Caso alguém não tenha assinado... Pronto... A Ana tá dizendo que quer aprender a fazer... Quer aprender a fazer o quê? Rede ou aprender a fazer o mapa de risco 3D? Depois procurem aí... Depois procurem aí... O... SketchUp... Entrem aí com a sua conta do Google... E aí... Você pode salvar lá online... E quem quiser aprender a fazer rede... A gente ensina também... Depois a gente vê aí... Mostra aí... Manda um filminho... Como é que faz... Passou... Puxou... Segurou... Dá um nó... E... Aprender a fazer rede... As redes sociais... Beleza... Então tá gente... Por hoje é isso... Muito obrigado aí... A participação... Façam as atividades... Quem chegou... Agora... Tem um colega aí... Que agora... Que entrou no Google... Sala de aula... Não se preocupe... Que as atividades estão abertas lá... Mas a gente já tá na semana 3... Então faça as atividades das 3 semanas aí... Lembrando que quando fechar a semana 5... Vai ser a nota do primeiro bimestre... A gente tem 10 semanas de aula aqui... E... E aí... As notas são... Essas atividades que tem ali no Google... Sala de aula... Tá... Nossa avaliação... Ok... Qualquer dúvida... A gente vai se falando aí pelo WhatsApp... O teste... A semana que vem vai ter um teste... Tá... Aí eu aviso assim... Normalmente tem atividade... E o teste você pode fazer uma vez só... E as atividades você pode repetir... Tá... Valeu... Tchau... Tchau aí... Obrigado a atenção... E... Bom fim de semana aí pra vocês... Tchau professor... Boa tarde... Tchau... Valeu... Valeu... Tchau... Boa tarde... Boa tarde... Tchau... Valeu... Valeu... Marília... Tchau... Tchau... Tchau...